Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo na DLC 2 do jogo por enquanto está tudo bem saiu alguns pets aí de hotfix né mas nada demais viu é só coisa de fix mesmo tá a maioria é relacionado com o que mesmo com as bombas acho que eu tenho que fazer alguma configuração agora aqui nas bombas nos esvaziador de garrafa onde é que marca será que o pet ainda não entrou para mim aqui peraí deixa eu ler aqui de novo para entender calma aí aqui ó achei agora você passa o mouse aqui em cima tá vendo ele mostra uma lista de da onde ele vai tirar o material então se eu não marcar aqui para ativar aqui o alto em garrafar agora eles não vou tirar a água de dentro do da chaleirinha aqui tá então tem que ativar agora o alto em garrafar para aparecer a tarefa tá e as tarefas ele mostra a lista para você da onde ele vai poder tirar tá então eu copiei aqui todos e todos estão ativados agora para voltar a jogar água aqui também se eu não tivesse feito isso essa água aqui acabar e eu não sei porquê mas foi um hot fix aí que foi lançado o que tem na impressora é o i11 de cozinha eu vou precisar de um cozinheiro né e vamos ver quem vai ser seja bem-vindo a rubi quem é rubi é o samuca olha aí o samucão valeu samuca é dentre essas correções também tem uma que é referente às criaturas na correção né é uma adição agora sempre mostra a temperatura corporal das criaturas aqui ó só tava mostrando a dubamute né só mostrava dubamute mas agora tá mostrando de todas as criaturas e tome gás natural é vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte mano não deve ter tanto gás assim mas eu só vou armazenar esse gás aqui vou fazer aqui uma automaçãozinha para armazenar esses gases aqui ó como agora cabe uma tonelada dentro desse é uma tonelada é uma tonelada dentro desses caras aqui ó vou fazer uma gambiarra aqui ó 6 toneladas de gás vai caber nessa brincadeira colocar aqui só para tirar esse esses gases errados que vem pra cá é o ideal aqui mesmo era eu jogar isso pra onde e pode ser aqui aqui não tem problema não e aqui é que se eu colocar outra que não vou alcançar para construir na chai também era trazer pra cá só que aí o o negócio é colocar aqui ó uma aqui uma aqui e puxar aqui uma tubulação pode ser lugar diferente não tem problema não traz tudo pra cá e essa forma acho que eu tenho que colocar pelo menos uma saída aqui né assim e eles vão é sensor gasoso pode ser pode ser aqui ó um aqui e um aqui certo então toda vez que for então tem que usar o sinal não né tem que inverter sinal porque eu vou escolher ali oxigênio toda vez que for oxigênio vai mandar o sinal verdadeiro e vai desligar as duas bombas então aqui ó aqui a gambiarrinha aqui de leve eles não vão alcançar esse sensor aqui né construção inacessível beleza mas pronto agora eles alcançam tá indo cada vez mais pra baixo meu etanol né tem lá em cima lá nossa ainda tem um monte aqui ó nossa se eu trocar essa bomba aqui de lugar dá muito bom mas por enquanto deixa ela aí e aqui vai ser oxigênio vamos ligar essas duas bombas aqui pia e pica não é pra tirar esse gás natural daqui deixa eu armazenar daqui depois a gente vê o que faz tá mas é só pra tirar daqui mesmo que já tá começando a atrapalhar bastante porque eu diminuí a pressão sabe por quê ó e entrou gás errado até aqui ó tá vendo então tem que mexer realmente com isso porque esse filha da mãe aqui parou de funcionar mardito parou de funcionar é eu tô com medo de entrar lá e estourar essa bomba de hidrogênio aqui mas eu preciso secar e refazer saco por isso que tá parado aqui vamos colocar um bloquinho aqui liberar esse acesso ah já tá liberado eu preciso secar aqui e jogar de novo dois líquidos né eu não sei o que aconteceu tá sinceramente quando tá tudo certo aqui eu nunca vi isso acontecer lá ó porque aqui ó não entrou outro líquido quando aí entrou outro líquido beleza tá vendo ó só esse aqui zoou aí aqui por exemplo entrou outro líquido aí aqui aconteceu a mesma coisa aqui na ponta também parou aquela lá e aqui também ó mas aqui na verdade não desligou agora mas aqui ainda tá funcionando agora eu tenho que remover isso aqui eu não tenho certeza mas eu acho que eu não preciso secar eu acho que se eu colocar outro bloco aqui eu acho que dá bom ó não filho pega água por que que você largou a água aí de volta é que juntou aqui que gás que juntou aqui em cima é eu vou ter que deletar um dos dois gás não tem jeito tem que colocar um bloco aqui tá vendo ó porque só tem 30 gramas de etanol aqui por que que ficou tão pouco o etanol mercúrio tem bastante tem 30 quilos mas eu tenho que jogar mais um pouco de etanol aqui assim aí eu jogo mais um pouquinho de etanol depois eu refaço porque senão essa pressão de oxigênio vai pro saco mesmo eu tenho bastante oxigênio guardado lá tá mas eu quero evitar mexer nesse oxigênio aqui por enquanto peraí calma já deu 12 quilos tá bom vou parar agora eu tiro esse bloco de baixo aí o o mercúrio vai escorrer pra lá e agora eu tiro o bloco de cima e aí eu já faço o bloco aqui e já faço a cela vocês viram o que aconteceu né o etanol ele ficou numa quantidade mínima foi isso que aconteceu beleza beleza perfeito vamos daí pegando pro mongos metro fechar o acesso aqui pronto voltei a produzir oxigênio de maneira decente era esses dois ajustes que eu queria fazer quais são os gases que estão entrando aqui então eu não queria que entrasse dióxido de carbono mas o dióxido de carbono que tem é esse aqui né é não tem problema não é pouca coisa que tem aqui zoou tudo minhas estações de traje aqui ó porque eu acho que eu não tenho mais ferro vou trocar o material pode trocar pra ouro que o ouro eu tenho infinito aqui lembrando que infinito não é ilimitado quer dizer que eu tenho uma produção de ouro pra sempre mas ela tem limite da produção e pior que ele perde todas as configurações né esse troca de material aqui é horrível né ele deveria manter as configurações que tinha ele tá marcando aqui ó que tá desconectado tá das estações por isso que tá aí eu tenho que marcar aqui ó entregar traje entregar traje beleza agora qualquer dióxido de carbono que tem ah não peraí que eu preciso tampar aqui ó porque senão esse dióxido de carbono já tá subindo já tá dá pra ver o movimento dele subindo aqui ó qual que é o problema dessa automação que eu fiz porque se chegar oxigênio aqui e ele ligar não vai desligar essa bomba aqui teria que ter oxigênio dos dois lados então é muito melhor que eu troque tire um sensor deixa só esse de cima ah não tá certo né tá certo quando ele inverte ele inverte pros dois é tá certo peraí cancela aqui essa desconstrução quando ele inverte ele inverte pros dois já tá dando bom quanto tem já aqui de gás natural aí tá vendo ó 270kg agora tem que esperar esse outro aqui descer por que que esse aqui tá tão difícil de descer por causa dessas saídas que eu coloquei aqui ó vou desligar elas por enquanto só pra pressão inverter tá entrega o traje aqui entrega o traje aqui entrega o traje aqui entrega o traje aqui chegou alguma coisa na impressora acho que agora regulariza a coisa toda é omelete opa peraí que eu posso usar ele pra fazer uma comidinha aí peraí comestíveis tira o omelete da dieta cadê o omelete por se eu não fabriquei ah não tá aqui esse aqui não tinha aparecido aí agora com esse omelete eu posso fazer peraí precisa de cogumelo né tinha uma outra coisa aqui que fazia com omelete o que que era aqui é lagafruta ah não a panqueca é com ovo cru e a qualidade 3 não serve pra mim ok o hambúrguer congelante só falta o pãozinho das neves eles comeram tudo eu tenho pão das neves acho que eles comeram tirei da rotina ali mas acho que eles comeram ah ele tá fazendo na frente outras coisas ele tá usando essa ordem aqui ó vou parar de fazer isso aqui aí eu consigo fazer pelo menos o hambúrguer congelante pronto boa agora vamos retomar lá em cima a base retomar os trabalhos então aqui já construiu tudo né a cozinha tá prontinha tem que fazer a parte do resfriamento provavelmente nós vamos trabalhar aqui com o termorregulador eu acho acho que não é necessário aqui o resfriador aquático né e essa área aqui a gente pode utilizar pra fazer a retirada da comida podemos jogar isso aqui lá pra cima e fazer uma área de retirada de comida aqui ó nos mesmos moldes daquele ali de baixo então a comida cairia mais ou menos aqui os duplicantes entrariam aqui isso aqui tudo pode ser um tipo de reserva natural que aí cairia certo iria descendo e tudo isso aqui pode ser restaurantes vamos ver aqui ó tem que cair aqui né então uma saída logística aqui já põe o trilho já provavelmente vai vir desse lado essa porta aqui sai e aí os duplicantes entrariam por aqui pra pegar a comida só que eles tem que ficar em pé aqui ó então a descida seria aqui assim não adianta eu querer pegar essa neve pra plantar porque vocês sabem que não vai dar cadê o pipi fala nisso hein onde estão meus pips aqui ó esse aqui tá com que idade? 16 anos eu acho que eu vou aproveitar essa área aqui que tem é que a temperatura aqui já passou né tem mais algum outro lugar que tem pipi? ah nossa tem um monte tá beleza eu tenho um monte então eu tô despreocupado não preciso por enquanto fazer a criação deles não eles tão se reproduzindo infinitamente né como eles são selvagens é só largar eles lá que então eles vão parar na verdade eles vão parar aqui né aqui vai ter outro bloco e aqui vai ter outro bloco esse lado aqui vai ser fechado e isso aqui tudo vai ser fechado acho que é isso né parede de fundo essa paredinha de fundo é muito boa mano olha isso é muito boa certo? e a ideia aqui é que eles desçam direto infelizmente não funciona mais a técnica da porta né a porta em U não funciona mais a gente pode até fazer o teste aqui ó mas a porta em U não funciona mais então temos que apelar para métodos não ortodoxos vamos pensar quais são as boas opções que nós temos pra isso transformar a terra em areia exige muita temperatura a gente pode utilizar o urânio urânio é interessante né tem o que mais? tem o enxofre o urânio eu acho que não dá né tem várias formas de fazer bloco natural tem fosforito para fazer com o fósforo e tal vamos ver a ideia é que o poste de bombeiro desça bastante vamos ver se está funcionando ainda acho que não foi retirado faz uns seis meses acho mais ou menos que foi retirado isso alguma coisa assim ó vamos ver ainda funciona ok menos mal então tá bom é melhor ainda e aí a outra já vai ser aqui depois né de quatro mas não tem problema não eu faço seis não tem problema também ficar um pouco mais pra baixo não eles pulam ali por cima e essa aqui eu posso fazer assim muito bom eu achei que tinha sido retirado tá se eu não me engano teve um patch note que corrigiu isso aqui mas quem liga né bom esse tamanho aqui é o suficiente aqui já pode ser outra coisa mas manter qual que é o tamanho máximo da reserva natural porque aqui hoje a gente faz duas 120 não dá pra fazer pra fazer tranquilo esses blocos aqui vão sair vai entrar portas aqui também só desconstruir e tá feito vocês não tinham que construir os blocos de baixo ali não tem que ser um fechado tá não pode deixar a diagonal aberta senão não funciona ah tá esconde tira pra ali tira aqui tira aqui qual que é o tamanho dessa sala aqui sem tirar nada tá 180 é muito grande não tem problema a gente dá uma diminuída nela isso é o de menos é o mais importante eles entrarem e pegar o bônus eu diminuo pro lado de cá pra mim isso é o de menos chegou alguma coisa na impressora pluma squash tá bom como é que tá aqui a retirar aí tá vendo o gás natural já ficou mais menos denso aqui na verdade o que é que tá pingando aqui que tá saindo tem água poluída aqui mano aí tá saindo muito oxigênio poluído daqui porque tem uma crostinha de água poluída aqui a porcaria vai ficar soltando agora mas é também quase nada tá aqui solto tem muito aqui é gás perdão é gás natural sufocando não pera aí quem é que tá sufocando ô caramba se euterrou aqui meu negocinho agora sim agora tá consolidando o gás agora sim a pressão da base voltou a subir perfeito temperatura é já tá começando a ficar meio quente aqui o meio né não tão quente mas tá começando a ficar quente e o que mais que eu vim aqui pra ver não era o gás natural mesmo acabou subindo demais acabou tomando muito espaço o gás natural aí aqui a gente faz bloco emoldurável que nunca é construído pra limitar os pipes da direita pra esquerda de cima pra baixo né então precisamos isolar aqui aqui se eu pegar só esse lado aqui plantas morreram olha o perigo o gloom squash tá morrendo lá vazou água lá quer ver cadê 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 o que é que aconteceu aqui esquentou pera aí gente pera aí aonde veio essa água toda poluída aqui vamos secar desligou aqui esqueceu né nossa foi pra menos 13 o que aconteceu aqui que desligou ai quebrou aqui o conector será que foi pressão acho que foi pressão morrendo minhas plantinhas minhas plantinhas opa temperatura da água aqui já subiu pra 77 devagarzinho a gente chega lá aí ele igual o resfriador aquático de novo hein tá morrendo de fome o samuca é que o samuca acabou de entrar né samuca é carregamento melhorado e toma um chapéuzinho de peão volta lá vamos voltar lá que a reserva natural tá quase saindo certo aí os pips não vão plantar então vai começar por aqui eles só vão plantar aqui depois que tiver o ambiente feito né daqui até aqui tá 126 só que tem um monte de bloco aqui que não vai que não conta né então acho que já deu acho que já deu e a coisa a gente fecha aqui ó com portas que é que eu quero que eles realmente só desçam é botar outra porta aqui e aí aqui dentro aqui cabe algumas decorações por que não um blocão aqui um blocão aqui um blocão aqui e um quadro aqui assim e aí tudo isso aqui vira uma um reservão naturalzão aqui eu só posso trazer os pips pra cá quando tiver feito então beleza aqui eu já sei que vai ser então ok fechar logo toda essa área bom aqui provavelmente vão ser portas também mas aí depois a gente vê que vai ser exatamente aqui mas por enquanto sim tá bom fecha aqui fecha aqui é da direita pra esquerda de baixo pra cima né eu falei de cima pra baixo mano até lá eu lembro não tem problema tá então aqui vai ficar reserva natural então daqui pra baixo é tudo refeitório então a gente coloca vários equipamentos aqui e o bloco vamos fazer com o bloco normal pra marcar porque aí até lá eu já vou ter bastante coisa quatro de altura a princípio e eles só descem aqui no canto é parede né paredona é só que tem um detalhe né eu preciso dividir salas e vai comer um pedacinho porque aqui tem que ser divisão de sala é vou fazer com a porta deitada então fazer assim e aí mais quatro de altura e aqui entrou um a mais aqui e aí mais quatro de altura tá e vamos fazer agora a parte do refeitório é o ideal bom pra cada andar aqui vai ter que sentar uma galera aqui né essa parte de entrada aqui a gente deixa pra colocar o equipamento de deixa eu pensar é que eu quero fechar logo aqui pra parar de vazar os gases tá deixa eu já até puxar aqui depois a gente vai mudando pelo menos até aqui por enquanto pra parar de vazar a gente não consegue nem fazer atmosfera pra trazer os pipes eles não vão conseguir construir alguma coisa aqui né mas já já a gente vai saber tá pronto agora vamos fazer aqui vamos descobrir agora quantos duplicantes eu vou colocar aqui então vamos lá mesa de jantar um dois três pra manter o local iluminado a gente usa o lumen quartz né um dois três e aí o que pedestal esse aqui seria padrão se eu copiar isso aqui dá pra pôr mais um aqui mais um aqui dá pra pôr um aqui na entrada putz pior que não dá até dá se eu inverter a escada pro lado de lá mas aí não sobraria espaço pra eu colocar o quantos deu aqui deu vinte e um menos três dá pra pôr vinte então né eu ponho mais dois aqui não deixa assim aí o que mais queria aqui pôr uns quadrão né esquece que depois eu ainda tenho que aqui ó aí em cima do negócio ali dá pra pôr um vaso e aqui na entrada aqui a gente coloca um desse e aí essa área aqui é a área onde vai ficar o equipamento de recriação pra fechar o bônus e aí a gente pode fechar o bônus com alguns telefones alguns bebedouros começar aqui ó um bebedouro aqui e um telefone aqui certo aí nesse aqui de baixo pode ser a máquina de refri aí a gente vai descendo e vai colocando e vai vendo o que vai sobrando de espaço o túnel de vento gasta muito espaço então não vale a pena aí gasta muita área aí é complicado eu teria que juntar dois pra fazer um então não vale a pena colocar o túnel de vento pra fechar bônus de sala a não ser a própria sala de recriação aqui pode ser um fliper a mão aqui pode ser o DJ boa no caso ele ficaria aqui ó enquanto tudo ok tudo dentro do plano já escava aqui mais quatro de altura estamos indo bem fechar uns o restante tá como eu já expliquei pra vocês tá a moldura aqui ela não ela não fecha o bônus tá mas é só visual mesmo vou colocar essa aqui não vou nem pôr de canto certo e aí a parede de fundo eu tenho que fazer depois né senão não não adianta dois quatro seis oito se eu fizer mais um seria noventa duplicantes né é mais um seria noventa duplicantes aqui o espaço seria pra noventa dupes vou fazer mais dois e aí a gente consegue passar de cem nessa base essa sala aqui fechou com que tamanho fechou com cento e dois tá bom vou dar uma acelerada aqui certo o chão depois eu troco depois eu troco aqui vai ser tudo o chão depois de de carpete na verdade sabe o que eu deveria fazer aqui e tem uma coisa que eu preciso mudar em todos os quartos que eu tinha esquecido desse pequeno detalhe tá agora a saída de alta pressão ela é ela é maquinária industrial então ela não pode ficar dentro de sala que não pode ter maquinária industrial ó movedor de carbono célula desoxigenador de ferrugem gerador manual gerador a carvão todos os geradores né turbina painel desidratador bomba de líquido e aí o esse cara aqui deixou de ser né o carregador de transporte ó tá vendo ele não é mais industrial então ele pode ficar junto com o autocoletor dentro de uma sala que não perde o bônus e isso era um problema antes porque os duplicantes deixavam a comida no chão e você não conseguia colocar não vou trocar vou tirar essa parte superior aqui e vou criar automação e retirada de material retirada de comida é o problema é que o cantinho aqui eu não vou conseguir pegar né quando os duplicantes largam a comida ó se eu colocar aqui eu não consigo plantar ou ou tiramos essa decoração daqui pode pôr de volta aqui cadê pode pôr bloquinho aqui de volta até aqui né sem problema e aqui hum a estação putz acho que a estação do limpa-limpa também é industrial né hum não é não é e aí vai ficar aqui assim e aí ele vai pegar toda a comida vai trazer pra cá e aqui nós teríamos o autocoletor já no esquemão aqui tamanho da sala aqui fechou em exatamente 120 blocos já tá valendo aqui nessa sala já tá vendo já é restaurante e aí aqui vão os lumenquarts né e o 25 ainda disponível e além da baita de uma decoração ainda gera iluminação e aí aqui putz seria legal também pô depois eu vejo a parte da iluminação desse lado aqui eu preciso trocar todas as saídas aqui agora e tirar a automação né vai ter que ser a saída normal mesmo de 2kg ou 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 o que Marcelo a gente coloca ela aqui ó porque isso aqui não atrapalha a sala 2 3 4 dessa forma não atrapalha a sala e eu consigo controlar a pressão só que eu preciso do controle de pressão mais perto da saída né então esse vaso vai ter que sair se a gente conseguir controlar essa pressão tá vendo são ajustes que vai fazendo e aí esse cara vai ficar aqui aí eu não perco não perco o bônus da sala e mantenho a pressão alta tá e tem outro detalhe também né qualquer gás que que cair aqui vai ser deletado pela própria saída se passar um dióxido de carbono aqui vai ser deletado inclusive eu não preciso nem é verdade eu posso até deixar assim que aí o dióxido de carbono já vai ser todo deletado o tempo inteiro é vamos fazer esse teste deixa assim por enquanto tá mas depois eu mexo nisso aqui isso aqui é secundário pegada é aqui ó e aí um autocoletor já tá certo ali e aí o carregador de transporte pra levar as comidas de volta ó aqui pra cima macetosamente tá então esse trilho aqui ele vai subir provavelmente ele vai vir por aqui né em linha reta assim depois eu ponho o papel o plano de fundo aqui né aqui mais 4 de altura e aqui mais 4 de altura assim pode escavar tudo tira aqui tira aqui essas portas abertas e essas portas abertas tá vendo aos poucos vai saindo o negócio só preciso trazer dióxido de carbono pra cá mas aí eu trago por cima qual que é o problema o problema é que aqui o óxido vai vazar rapidão né bom ainda preciso fazer os ajustes do pra resfriar mas o importante é é o grosso até aqui então tudo isso vai ter que ser ligado né então precisa passar o fio deixando o máximo de coisa pronto um fio que vai vir daqui provavelmente e vai passar por aqui obrigatoriamente e vai vir pra cá coisa linda coisa linda depois é só fazer os ajustes ali então isso aqui é o nosso refeitório padrão copia daqui até aqui é um dois três quatro cinco e seis coisa errada esse último aqui eu nossa senhora fiz cagada nesse último aqui tem que errar né Marcelo o último você tem que errar cancela aqui escava aqui aí tira uma fotinho aqui e aqui pronto aí pô respeita a minha história então comida é produzida certo processada e vem pra cá daqui os duplicantes vão entrar vão chegar por aqui através da tubulação sempre né vão pegar a comida que eles querem aqui descer pelo poste e cada um entra aqui na sua na sua baia pra se alimentar terminou eles voltam correndo por aqui se largar a comida no chão o limpa limpa vai recolher e vai trazer pra cá e aí o alto coletor vai tirar da estação do limpa limpa e vai jogar aqui que vai retornar unitamente lá pra cima peraí que faltou parede de fundo aqui é disso que eu tô falando falei mano eu nunca fiz uma base tirar mudar completamente uma base de lugar nunca então isso aqui vai vir por aqui acabou totalmente meu minério de ferro eu preciso escavar mais é isso aqui então temos um problema mas aí eu construo por cima não tem problema não porque eu acho que eu não alcanço esses daqui estão interligados tá agora esses aqui vou puxar pra cima então né puxa pra cima e traz pra cá eu vou tentar resfriar com hidrogênio porque o hidrogênio eu posso não o hidrogênio é perigoso porque aí o líquido pode congelar do lado né melhor no etanol mesmo que a gente consegue segurar melhor essa temperatura e aqui é a mesma coisa puxa pra cá joga uma ponte aqui encosta aqui e esse aqui também certo aqui a saída de alimentação pronta pronta pro consumo Marcelo não tem quebrador de ovos na sua cozinha é porque eu realmente não uso quebrador de ovos é bem difícil a não ser que seja alguma coisa muito específica que eu queira fazer no momento tá mas se o problema for ovo cru eu faço automação aí eu faço ovo cru por automação eu coloco ele dentro de um armazenamento e deixo ele virar ovo cru porque depois de 10 ciclos ele vira ovo cru automaticamente e não estraga melhor do que colocar um duplicante pra fazer uma tarefa que pode ser automática assim como o omelete também geralmente eu não coloco omelete pra ser fabricado na churrasqueira né porque eu posso automatizar a produção de omelete caso eu queira omelete então por exemplo se eu quiser ovo cru vai digamos assim eu quero ovo cru beleza só eu trazer todos os ovos os ovos pra cá pra dentro da cozinha e colocar dentro de um armazenamento aqui em algum lugar e em 10 ciclos vai cair o ovo cru no chão não preciso nem do quebrador de ovos bom acabou o meu minério de ferro preciso de mais aqui acho que ainda tinha mais alguma coisa de recriação pra liberar né de recriação não não tem mais não ah faltou isso aqui coisa mais inútil do jogo cinturão automatizado não Marcelo não é inútil dá pra fazer um backbone e fazer automações interligadas pra controlar ah aqui ó tem mais um aqui ó pra interligar e controlar de maneira inteligente vários aspectos da sua base e bibibibibobobota faz aí então faz aí então tá aí me diga se não dá pra fazer de maneira mais simples com os cabos normais ih falando isso eu errei o cabo aqui tô falando aqui é o que eu falo entendeu quer pôr um negócio legal no jogo um negócio mano coloca alguma coisa que seja no mínimo útil no mínimo útil não Marcelo mas tá aí quem quiser usar pode usar aí beleza aí eu concordo plenamente mas também não vem falar que o negócio é revolucionário não é muito bom não é mano só é mais uma opção infelizmente esse DJ Bo a gente ainda consegue mano aqui acho que cabe até banheira é que eu tô sem madeira aqui mas vai rolar banheira sim tem cafeteira ainda que eu não coloquei ops voltando pausei aqui sem querer a gravação mas eu coloquei só a cafeteira e o espremedor de frutas aqui que faltou e mais um telefone eu tava comentando que quando você coloca o telefone na sua base coloca no mínimo dois tá não põe um só não põe pelo menos dois pra você ganhar o bônus um bônus um pouco maior de moral pros duplicantes falar entre eles tá o bônus máximo você só consegue colocando um telefone no asteroide e outro telefone ou dentro do foguete certo ou é em outro asteroide aí você conhece o bônus máximo consegue o bônus máximo que eu acho que é três de moral e vamos deixa eu desabilitar isso aqui nós vamos ficar usando aqui ó eu não quero que eles usem aqui tem que desabilitar todas essas estruturas que eu não quero que eles fiquem vindo aqui não telefone também pode desabilitar o DJ boa tem que desabilitar tudo só quero deixar marcado só bom galera é isso agora é fazer o plano de fundo aqui né então temos já toda a área de produção de comida temos uma reserva natural aqui que eles vão ser obrigatoriamente ter que passar né porque eles tem que comer certo vão descer vão pegar o outro bônus aqui embaixo aqui e eu preciso de mais uma reserva natural na saída dos trajes né e a saída dos trajes vai ter que ser um negócio absurdo que eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer deixa eu desabilitar as estações limpa limpa aqui nós vamos querer ficar pegando as coisas certo finalizar o episódio por aqui só falta colocar os papel de parede né a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau tchau